Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no GTA Online Vida Real, explode o like aí, que eu sei que vocês estavam com saudade dessa série Seguinte galera, a gente estava com alguns problemas no servidor, sincronia, essas coisas Mas hoje arrumamos tudo, se Deus quiser, vai ser diárias, vão ser diárias as séries Não vai mais faltar, tipo, não sei, não sabemos ainda, dependendo de apoio de vocês Se a gente vai postar as duas séries no mesmo dia ou a gente vai continuar um dia Veloso Furioso e um dia Vida Real Depende de vocês, deixem nos comentários aí o que vocês acham A gente pegou algumas ideias lá dos comentários, muito obrigado A gente vai usar algumas e a gente vai falar quem deixou a ideia Se você quer deixar também alguma ideia pra série Ó, hoje vai ser rever a volta cabuloso hein Vocês tem que assistir até o fim lá pra, né, né Dani? É verdade gente, meu, vocês vão adorar eu acho Acho que vocês vão curtir pra caramba Mas não esquece gente, deixar o like, apoiar a série Se vocês querem que a gente traga mais pro canal Deixa o seu like, compartilha, chama mais gente pra se inscrever no canal E vamos que vamos, né? É nóis galera, se inscrevam no canal O canal dos parceiros estão todos na descrição E bora pras aventuras Caraca, que noite foi aquela hein Só vim aqui tomar um banho, vou direto pro trabalho agora Mas eu vou ligar pra Dani pra ver como que ela tá Deixa eu ver Ah, já tá tocando aí Alô? Oi, bom dia amor Bom dia, dormiu bem? Dormi, não dormi nada Só tomei um banho e já tô indo pro trabalho Como que vocês tá? Descansou um pouquinho? Nem descansar, né? Não, eu nem consigo dormir Eu nem consigo dormir Tô aqui, vou fazer um cafezinho aqui, bem gostoso Tomou café já? Já, já, já tô pronto pra sair pro trabalho Eu tava com saudade de vocês Já falei, ó, vou ligar pra ela Talvez vou acordar, talvez não vou acordar Mas aí, ó Que bom que tu tá acordada ainda Ah, como é que eu vou conseguir dormir? Tô aqui vencendo em você ainda Ah, minha Eu também Já tô com saudade, hein Ah, eu também tô com saudade Posso passar aí depois do trabalho? Depois do expediente pra te ver? Claro que você deve passar aqui Eu vou ficar te esperando Vamos fazer alguma coisa hoje? Você quer comer fora? Alguma coisa assim? Sim, a gente pode sair Comer alguma coisa rápida aí Sim, eu tô com vontade de comer pastel O que que você acha? A gente na parcelaria aqui perto? Pode ser, pode ser Uma cervejinha lá Pode ser, sim A gente não volta muito tarde Porque daí pelo menos você consegue dormir Descansar um pouco Uhum Tá bom então Então tá Eu vou ficar te esperando, tá bom amor? Até mais amor Beijo Beijo Tchau Cara Tô feliz da vida Emprego novo Namorada linda Agora é só bola pra frente Aí Vamos lá Pra mais um Fala galera Aê Samuel Motovlog Com vocês E essa aí família Hoje tem uma notícia Bem boa pra vocês aí Ontem eu saí com uma Menina linda Eu pedi pra ela Namorar comigo Deu tudo certo aí galera É nóis É show Um dia eu vou Vou filmar aí Eu viajando com ela Vou dar uma volta com ela Na motozinha É nóis Deixem aí nos comentários aí O que vocês estão achando Dos motovlogs Agora tô indo pro Pro trabalho Agora não vai ter mais Motovlog na Na moto de entrega Agora só Se eu der uma volta aí Na cidade e tal Mas beleza É nóis família aí Com o apoio todo Se inscreva aí Deixa o like aí É nóis Caraca Tô chegando No trabalho novo O que aconteceu aqui cara Nossa senhora Tensão Tensão Tô passando Tô passando Opa Pedrão E aí Pedrão Opa Tudo bom Eu tô muito feliz Hoje eu trabalho Novo E aí Pedrão Chegou na hora Junto comigo É rapaz Esse carrão dele É esse carrão aí Cara Bom dia Bom dia E aí patrão Faz tempo Já que eu tenho E aí Preparar Tá ansioso Tô Prontinho Atividade Vambora 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 Ajeitar tudo aí Ninguém roubar Essas motos A noite Não Tem as câmeras Lá em cima Também É Fica trancado Tem a câmera Ali Em cima Ali Eu tô preocupado Porque a gente Tá sem os meninos Pra entregar Entendeu Hoje a gente Vai ter que fazer Um Pegar um Bom dia Moça Tá dando Pra cima De Essa maluca Tá vendo E o pedrão Da calça colorida Ali Que que é Ah Parou do seu lado Aí Sai pra lá Agora tem namorado Vambora Como vai ficar Como vai ficar Ficha Eu não Eu não sei Se você quiser A gente pode ver Como é que vai ser A funcionalidade Disso aí Se você quiser Dar Dando dicas E mudando É tranquilo Também Mas por enquanto A gente trabalha com Ficha Mas em dia De muito movimento Fica bem corrido Vou ter que te compensar As partes das fichas Acabam meio que Ficando um pouco confuso Mas isso aí A gente pode Estar atualizando Aí E no geral As fichas de pedido Tá ali Com os cardápios E tudo mais E é tranquilo Não tem muito O dia de Muitos movimentos O dia que tem show Ao vivo Vai ter Umas meninas Te ajudando aqui Pode ficar tranquilo E no demais É só você ir pegando O jeito das bebidas Aí Não sei se você já tem Ah sim sim Já tenho Um certo conhecimento E tal Agora Deixa eu te perguntar Nos dias de show As mesas São reservadas mesmo? Algumas sim Algumas são reservadas Mas não todas Ah entendi Você tem tipo Um limite de mesas Que pode reservar Né Isso É verdade Mas Mas isso aqui Fica Nossa senhora Ai que dia hein cara Eu gostei hein velho Gostei Gostou do cargo novo aí Ah gostei cara Agora sim cara Agora saindo assim Dia à noite De boa Dá pra ir jantar De boa Né Muito louco assim É menos corrido Né cara Você fica de moto Pra cima e pra baixo Sem querer Querendo ou não Você cansa né velho É eu senti saudade Dessas motozinhas Da pizza aí cara Acho que vou visitar Eu vou visitar Dani cara Ah beleza E viu Depois você conhecer Alguém também aí Não esquece de pedir Pra vir aí Porque agora a gente Ficou só com As motos aí Tá meio né Ah tranquilo Meio perigoso Tá sem ninguém aí né Eu conheço alguém Tem um motorista Que falei com ele Aquele dia Mas não consegui Falar com ele de novo Mas vou ver Vou ver com ele Aí a gente fala Beleza então Alô até amanhã Já tá indo Eu vou também Ah tá beleza Então Alô Aí Agora vou visitar Dani Isso aí Pedrão Falou aí cara Falou Até amanhã Até amanhã Até Rapaz Ai meu Deus O que que é isso Ah Ai meu Deus Minha perna Cara A moto caiu em cima De mim velho Ai Samuel Samuel Tá tudo bem Eu também Samuel Ai minha perna Cara Tira a moto Tira a moto Ai caramba Samuga Tá tudo bem Tá tudo bem Cara O que que aconteceu Eu consigo mexer O cara Nossa O cara veio contra a mão Velho Não se mexe Não se mexe Não se mexe Fica parado Fica parado Pera que eu vou ligar Eu vou ligar pra ambulância Ah cara Tô passando mal Não se mexe não Senão você desmaia Calma 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 Samuel Calma Samuel Ai tô me sentindo mal Cara Tô me sentindo mal Tô ligando pra ambulância Ai meu Deus Aconteceu Onde que eu tô Dani Samuel Onde que eu tô Senhor Samuel Senhor Samuel Cadê a Dani Onde que eu tô Cara Dani Não não O senhor tá sozinho aqui Senhor Samuel Nem pode entrar mulheres aqui É O senhor tá No 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 Na nossa base É O senhor sofreu um acidente De De moto Ai meu Deus Agora eu lembrei E como o senhor faz parte da corporação Então É Aí a gente traz O procedimento é trazer você pra cá Mas Tá tudo bem Ah caramba Ok Não precisa ficar preocupado não É Já todos os procedimentos Já foram tomados Você já tá medicado Você precisa só ficar De repouso aqui Mais um tempo Acredito que amanhã Cedo O O O clínico geral O médico Aí já te Te dá alta Ok Mas tô aqui quanto tempo Cara Tô aqui quantos dias Não faz muito não Senhor Samuel Não faz muito não Pode ficar tranquilo É O senhor tava chamando Pra uma Dani Não Infelizmente Ninguém fez a visita Até o Até o momento Pro senhor E nem poderia Entendeu Tá bom Tá bom Obrigado Ok Tá ok então Melhoras hein Obrigado É diretor Infelizmente Eu peço desculpas Mas eu não sabia Que ia dar esse Contratempo Na operação Ok Mas eu acho Que vai dar tudo certo A gente Qualquer coisa Você pode ver Com a Dani Ou com o Pedrão Qualquer coisa A gente tá mandando Outro agente Também né É Vou ver com ela Não sei se Ela vai aceitar Deixar tudo em segredo Cara Acho que vai dar tudo certo No fim né Complicado Complicado Difícil Mas Tô sentindo um pouco De dor ainda Mas tudo bem né Infelizmente acontece Encontrar tempo Tem como prever né É Bom Eu vou nessa Diretor Então tá Melhoras pra você aí Eu vou entrar Em contato com vocês Tá ok Vou ficar na guarda Beleza Bom Falou Melhoras hein Um dia pro senhor Tchau 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 É Cara Eu vou lá conversar Com a Dani E ver o que Não sei Não sei se ela vai Aceitar a situação Espero que sim Porque eu gosto muito dela Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri